Ó, uma outra pergunta mandada pelo Instagram aqui, o Teodoro, Teodoro Endi, mandou o seguinte, qual sua pior decepção na Câmara dos Deputados, parlamentares ou trâmite burocrático? Ah, o trâmite burocrático, esse foi, eu acho que é isso que faz, assim, boa parte, se não a maior parte, das pessoas que entram pra política querendo mudar alguma coisa, desistir no primeiro mandato, assim, o relato que você vê, pô, já é muito difícil, é muito burocrático, demora muito, você tem que trabalhar muito pra conseguir pequenas vitórias, pequenas conquistas, é real, assim, é difícil, você trabalha igual, pra você conseguir, pô, aprovar um projeto sem você ser do governo, sem você ter cargos, ministérios, todo o poder que o governo tem pra aprovar os seus projetos, é muito difícil, né? Por mais que as pessoas pensem, pô, o poder legislativo é aquele que tem mais poder de legislar, não, é o poder executivo, a maior parte dos projetos que são aprovados pelo Congresso, vem do executivo, porque é ele que tem mais poder, é ele que tem mais força pra pautar, então é muito difícil você como deputado, ainda mais deputado de oposição, conseguir fazer seus projetos avançarem e isso desanima muito, assim, se você não tá com a cabeça arrumada e tal, você larga as coisas no meio, né? É, porque você tem, além do, porque tem muito ganho política, aí de repente o cara fala, pô, não, mas o Kim que vai fazer esse projeto? Tem isso também, tem a resistência pelo nome, é. É, aí o Kim vai fazer, vai ficar nas costas dele, esse ônus, né, esse bônus, sei lá, o que for, fala, não, eu tenho que estar à frente, então não vou aprovar, tem muito disso também, né? Sim, tem isso também. Ganho política e tudo mais, né? Tem isso. Lá hoje, nos corredores... E eu não sou um cara hiper extrovertido, sociável, que é uma coisa assim, que é uma vantagem pra quem quer ser político, se você é extrovertido, se você é sociável, pô, você vai nas festas, nos eventos, você conversa muito bem com todo mundo. Não, pra mim, como eu tenho uma natureza mais tímida, mais introvertida, é um sacrifício ter que ir, ter que ter relação com 500 pessoas, esmalta alta. Você tá tendo esse processo de melhorar isso? Ah, sim, sim, tive no primeiro mandato, no primeiro ano de mandato, tive que me virar, porque vi que fica, ah, pode ter boa ideia, pode ter bons argumentos, não tem uma boa relação com o pessoal. E tem situações que você quebra o pau ali na hora que tá na câmera por causa de projetos, etc, posições divergentes políticas, que você quebra o pau com a pessoa, discute, mas terminou ali, vocês conversam numa boa, tem muito disso? Sim, sim, eu mesmo, porque com todo mundo é assim, porque é claro que tem momentos que de fato, tem momentos e tem pessoas que de fato, pô, vai pro pessoal, de fato você não fala num bastidor, não troca nem bom dia, mas na maior parte das vezes, todo mundo conversa com todo mundo, né? O Eduardo Bolsonaro tem que conversar com a Gleisi Hoffman pra negociar se vai atrapalhar o projeto ou não, isso acontece, você vai conviver com todo mundo lá, pelo menos quatro anos e você tem que falar com todo mundo, isso aí é... Faz parte do negócio, né? Faz parte da profissão. Ô Vitão, tem aquele vídeo pronto aqui pra gente dar uma reagida? Ah, temos um videozinho pra reagir. É, eu queria ver se você ia falar com esse cidadão ainda. Lá vem, lá vem... Põe o fone, põe o fone. É, põe o fone aí. Lá vem, lá vem boa. Não, não, é tranquilo, é tranquilo. Ali, vai tá ali, vamos dar uma olhada ali, vamos ver se você conversa com ele ali. Três, dois, um, vou aí. É verdade que se eu comparar o salário de um deputado com o salário de quem pede dinheiro na esquina, é absolutamente injusto. Mas se eu comparar com um jogador de futebol que presta um serviço muito menos relevante pro Brasil, é muito desproporcional. Aí parece que o miserável é aqui. Pois eu pergunto se esse parlamentar já fez algum gol numa Libertadores, já venceu alguma Champions League, se ele já fez alguém ir pro estádio e fez girar a economia porque ele é um atleta famoso e fez rodar a indústria do entretenimento. É claro que não. A grande diferença do jogador de futebol primeiro se dedica a vida inteira, ganha dinheiro privado e movimenta toda uma indústria que gera milhões e milhões de emprego e de renda na indústria privada pra isso. O salário dos deputados que nós estamos tratando aqui é pago pelo mais pobre, é pago com a riqueza alheia pra gerir a riqueza do país e pra melhorar a situação dos mais pobres do país, coisa que infelizmente eu não estou vendo o plenário dessa casa fazer. Esse cara pegou depois e já perdeu a mão e falou um a zero pra você. Então, esse cara aí era um cara, Marcelo Ramos o nome dele, era um cara que eu tinha uma ótima relação depois disso aí, nunca mais falou comigo, nunca mais e assim, perdeu a eleição, né, então eu não convivo mais com ele, mas eu já cheguei a ver alguns vídeos depois que assim, desceram o pau em mim, no MBL, depois desse episódio aí ele, eu falei, meu amigo, ah, você está defendendo o aumento do salário, né, de deputado, né, de 30 pra 44 mil, que já é um absurdo. E ainda, e aí, o que aconteceu antes disso? Eu fui discursar duas vezes, eu fui atrapalhar a votação, né, então apresentar os requerimentos, a gente fala que é requerimento de obstrução, que é pra atrasar o máximo possível, por quê? Pra ganhar tempo, pra ver se a gente consegue chamar a atenção da população pra pressionar pra barrar o projeto, ou se a gente sabe que não vai barrar, vamos, já que vocês vão aprovar o aumento do salário, vamos desgastar e queimar o máximo possível quem votar a favor dessa merda, pra gente mostrar pra população e se posicionar. E aí, eu já tinha subido na tribuna umas três vezes, falando que era um absurdo, tinha gente, tipo, passando fome, pedindo dinheiro na rua, que o salário médio era muito menor do que, que Brasília tem o maior IDH do Brasil, que não faz sentido, por quê? É o estado mais rico, mais produtivo da Federação do Estado de São Paulo, né, o pessoal fala muito da Faria Lima, mas o maior IDH é o Lago Sul, em Brasília, onde moram os ministros, onde moram os senadores, então assim, a concentração de renda acontece muito mais pela atuação do governo, o governo tributal mais pobre dá dinheiro pra uma elite pública e pra uma elite privada também, que consegue benefícios em Brasília, e é um absurdo você ficar defendendo, né, aumento do salário no momento que a gente tá vivendo, etc e tal. E aí ele foi falar, é, porque se você comparar com o cara que tá pedindo dinheiro na rua e tal, mas se comparar com o jogador de futebol, que presta um serviço muito menos importante, eu falei, meu amigo, primeiro, e isso não apareceu, a maior parte dos jogadores de futebol não tem o salário do Neymar, a maior parte dos jogadores de futebol ganham pouquíssimo. O cara do dia normal, comum, que não é uma super estrela... Série B, série C, quantos jogadores funcionais, né? É, 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 não, série B o cara ainda tá, ainda ganha mais do que a média, tipo assim, é, o grosso do jogador de futebol ganha muito pouco, né, é, e o outro ponto é dinheiro privado, é muito diferente do dinheiro do pagador de imposto, porque o jogador de futebol ganha esse salário, porque tem gente que gosta, que assiste, que financia voluntariamente o nosso salário, as pessoas são obrigadas a pagar o salário, e ninguém paga o nosso salário, ah, deixa eu dar esse dinheiro pra esse deputado legal, não, as pessoas são obrigadas, pagam o imposto, né, e aí, nunca mais falou comigo. Você acabou com a amizade, você perguntou se ele tinha alguma Champions, ele não tinha, ele ficou puto e acabou a amizade. Exatamente. E acabou com a amizade. E aí, não só votei contra, como nesse mandato, abri mão do aumento e todo mês eu faço doação de salário, inclusive amanhã eu vou, acho que o 19º Batalhão da Polícia Militar tem uma ação de doação de ovos de Páscoa na comunidade, e aí a doação do salário do mês foi pra doação de ovos de Páscoa, amanhã eu vou fazer essa doação. Ah, isso aí eu não sabia, você doa parte do seu salário mensalmente, é isso? Todo o aumento, todos os meses, é, porque eu votei contra, eu falei, não só votei contra, mas eu quero falar que eu não sou daqueles que vai votar contra e depois se beneficia do aumento, não, eu vou doar pra falar que... Ah, acabou, você votou contra, mas aconteceu que teve um aumento. Ah, entendeu? Eu ia falar, eu votei contra e não vou ser hipócrita de falar, ah, só votei contra e, ah, que pena, vou ter que receber esse aumento. Não, eu faço a doação. Quantos por cento votaram contra, você lembra, mais ou menos? Ah, pouquíssimos, cara, acho que assim, dos 513, uns 60, né? Nossa, mano. É muito bizarro isso, né? Porque você votar pra você mesmo, é bom, eu queria votar pra aumentar. É essa hora que você vê que não tem esquerda, não tem direita ali, né? É o tipo de assunto em que não tem esquerda, não tem direita. E juntos os dois... Vamos dar as mãos e ser feliz. Quem é corporativista nessa hora, é bom pensar no nosso. E pau na mão. Cara, mas isso aí de doar é... Mais alguém faz isso? Não. Que você saiba? Que eu saiba, não. E é uma bandeira que você levanta e você tem que ir até o fim, né? Sim, sim. Você tem que ir até o fim. É um preço doído, é um preço caro que se paga e você... Embora você tenha divergências políticas com outras pessoas, com outros políticos também, vale a pena esse preço? Porque tem cara que eu já vi falar assim, meu, chega uma hora, você tá uma porrada de tudo que é lado e tal, quer saber, vou cuidar do meu aqui e pau na máquina. É, pra você é difícil, né, cara? Porque você ainda, na verdade, meio que, não sei se é o termo certo de se posicionar, mas tem a galera da esquerda que não gosta de você, tem um lado dos bolsonaristas, você pegou e ficou ali numa situação que você tá uma pedrada de tudo quanto é lado, né? Eu acho o seguinte, enquanto estiver na política, é pra fazer o que eu acredito. Se eu tiver que me posicionar de uma maneira que eu não acredito pra ganhar uma eleição, pra ter voto, aí, meu amigo, eu prefiro perder e falar, ó, beleza, a galera quis... Pessoal, é fundamental pra você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só pra ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente pra apoiar o grande projeto que nós temos pro nosso país e vocês sabem de que projeto eu tô falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.